A greve dos roteiristas é sim um assunto muito relevante para a indústria do cinema e nesse vídeo eu vou te explicar porquê. Bom, se você não está sabendo, os roteiristas entraram em greve em Hollywood. Muitos talk shows já estão suspensos devido à falta de roteiro e o que eles almejam são melhores condições de trabalho, uma remuneração mais justa e o controle do uso da inteligência artificial. Então, vamos começar do começo. Vamos pensar aqui na remuneração dos roteiristas. Por que isso está acontecendo? De 2010 para cá, os estúdios têm obtido cada vez mais lucro produzindo filmes para os streamings. Os streamings têm uma lógica diferente do cinema tradicional. Por quê? Porque no cinema tradicional você precisava tirar a pessoa de casa, levar no cinema, oferecer uma grande experiência para a pessoa assistir aquele filme para fazer com que valesse a pena para ela, para que ela voltasse, para que ela indicasse amigos para ir no cinema. Enfim, você precisava realmente de um filme que realmente mexesse com a emoção dessa pessoa. Os streamings têm uma lógica diferente, porque no streaming você pode estar literalmente em qualquer lugar, pegar um celular e começar a assistir um conteúdo. Então, o fator da quantidade, ele impera sobre a qualidade. Porque você concorda que é muito diferente você sair de casa, pegar o carro, ir no cinema, pagar o ingresso, pagar a pipoca, sua mulher, seus filhos, gastar 150 reais para ter uma experiência e simplesmente dar um play na sua casa, enquanto você está esperando uma reunião ou esperando um avião, simplesmente dar um play e ver alguma coisa. Então, as produções cada vez focaram mais em produzir uma quantidade maior de conteúdo. E isso teve um impacto na remuneração dos roteiristas. Porque se você passa a ter um objetivo de fazer muita quantidade, você vai querer diminuir ao máximo os custos para que você consiga produzir a maior quantidade de horas de filmes pelo menor custo possível. O resultado disso, a gente está vendo, são filmes que cada vez mais pecam pela originalidade, cada vez mais tem aquela sensação de mais do mesmo, eu falo muito disso aqui no canal. E para quem é apaixonado pelo cinema, como eu sou, isso é realmente um apento. Então, valorizar os roteiristas pode ser um ponto realmente de virada para que a gente possa ter roteiros mais originais, mais bem desenvolvidos, mais amarrados. Sim, e essa greve tem um impacto muito positivo. Agora, os roteiristas também pedem pela regulamentação da inteligência artificial. A inteligência artificial, nesse momento, ela não é uma ameaça para os roteiristas. Roteiristas de filmes, de séries, ninguém vai botar o chat de EPT para escrever um roteiro para uma produção que vai custar 50, 100, 200 milhões de dólares. Isso aí é impensável. Isso nesse momento de hoje. Será que isso no futuro pode vir a acontecer? Isso aí só o futuro vai nos falar. Agora, eu, pessoalmente, veria isso como uma grande lástima, né? Porque o ser humano começar a ser substituído do que é essencialmente uma atividade humana, e a atividade de criar, de expressar sentimento, seria uma perda muito grande para a humanidade. Agora, como você vai conseguir segurar isso? É uma coisa assim que esse movimento já aconteceu também por parte de artistas, né? A questão é que é impossível parar. Uma vez que alguém descobre como fazer, outras pessoas vão ter acesso também a essa ferramenta, e como que você vai fazer com que seja proibido que a pessoa utilize isso? Uma coisa é não estar disponível para o público, mas aí você vai criar um privilégio para que só algumas pessoas que tenham acesso a isso utilizem dessa ferramenta. Então, eu acredito que a forma menos maléfica de introduzir a inteligência artificial seja justamente distribuindo para todas as pessoas, para que ninguém fique em desvantagem. Eu já fiz outros vídeos aqui, e eu acredito que seja muito difícil que a inteligência artificial substitua completamente os roteiristas, porque o pensar, o sentir, isso aí é uma capacidade essencialmente humana. A gente tende a escrever histórias baseadas nas nossas vivências pessoais, nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas paixões. Então, cada vez mais que a inteligência artificial avança, eu tendo a ter essa confirmação. E acho que os roteiristas não devem ver o chat GPT como uma ameaça. É uma forma muito interessante de você validar algumas ideias, de você prototipar algumas ideias. Então, você, por exemplo, tem uma ideia de fazer uma história. Você pega, escreve um pouquinho, deixa o chat GPT continuar, aí você pega daquele ponto e desenvolve mais, ou você faz o esqueleto, deixa o chat GPT completar, e aí depois você vai refinando para dar mais alma àquele roteiro. Enfim, é uma grande oportunidade de você testar várias ideias de uma forma muito rápida e alcançar cada vez resultados melhores. O que tende a acontecer é o seguinte, esses roteiros que são mais braçais, digamos assim, um modelinho mais pronto, isso realmente vai ser substituído pela inteligência artificial. E é bom que seja assim. É bom porque força para que o ser humano foque suas energias cada vez mais em ser criativo, expressar o máximo da sua arte e parar de ficar repetindo fórmulas prontas. Seria muito bom se esse fosse um ponto de virada para que a gente tenha roteiros mais bem elaborados, mais bem amarrados, mais originais. Embora eu não ache que isso vai acontecer em decorrência dessa greve. Vai ser realmente uma resposta do público. E falar assim, olha, cansei de fórmula batida, eu quero algo novo. Enquanto a gente não dê esse recado para os estúdios, vai continuar vindo mais o mesmo. Mas infelizmente até então o que a gente vê é o contrário disso. Filmes totalmente genéricos que batem recordes de bilheteria. É isso, vamos ver o que acontece e até mais.